Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Koi e vamos dar continuidade aqui à nossa franquia, nossa série de Geesthetics. Vamos lá, né, a gente tá avançando legal. Tá começando a ficar difícil o jogo. Opa, aprimoramento comboio desbloqueado. O tamanho de sua escalação foi permanentemente aumentado para 9 tropas. Ué? Você recebeu um token de definição, parará, parará, caixinha de fósforo, beleza. Ou seja, a gente pode recrutar mais alguém? Pode recrutar mais dois caboclo. Só que é que tá, eu não sei exatamente o que eu preciso recrutar. Ah, falta uma missão para renovar os bonecos, cara. Agora eu saquei, agora eu entendi. Cara, vamos lá, esse brother, o Ralph escorrega, Macmillan, mandou bem. Mandou bem na última missão. Eu gostei dele, vou recrutar. E o Rory Tagarela... Eita, eu tenho uma dificuldade com esse Tagarela, meu irmão. Ele também foi legal. Foi legal? Ele já chegou curando, mas não fez muita coisa, na verdade, na última hora. Não, vou deixar rolar. Essa galera aqui vai trocar, né? Vai trocar essa galera. Agora eu entendi, falta uma missão. Daqui a uma missão, eles vão embora, sacou? Então, tchau pra vocês. Alguém passou de nível. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ninguém passou de nível. Então, vamos para a missão. Eita, rapaz, missão paralela. Capítulo 4, missões paralelas. Temos três tipos de missão para escolher. Missão, fantasma da conquista. Apagar, ronda, ele coleta, ok. O sniper aliado avistou... Nemacists. Indo em direção a um local destinado a aproveitamento. Leve uma equipe e recupere os suprimentos antes que seja tarde. Recompensa. Putz, mas peraí, velho. Essa missão aqui, a gente tem uma recompensa amarela, mano. Um item lendário, compadre. Aqui é o quê? Raro? Não é épico? Putz, e agora? O quê? Nossa, é lendário ou épico que é melhor, gente? Lendário é melhor do que épico, né? Épico! Tô lembrando de Harshtong. Lendário! E agora, compadre? Épico ou lendário? Inimigos, modificador. Ai, tem um modificador, mano! Os modificadores dos inimigos também. Modificador. Inimigos recebem 50% de alcance de movimento. Tá de sacanagem, né, amigo? Eu não tenho nenhum item épico. Peraí. Agora eu tô... Eu não tenho nenhum item épico, mas eu já tenho lendário. Ô, desculpa, ao contrário. Eu já tenho item épico e não tenho nenhum lendário. Eu vou nesse, cara. Forja Cruel. Vamos lá. Forja Cruel. Chegaram informações recentes sobre o local com reservas de suprimentos significativas. Se permitirmos que os locustes controlem a área, isso causará grandes problemas. A segura... Ah, beleza. Vamos nessa. Só que lembrando, a gente... Se a gente manda as pessoas pra missão, elas não vão poder participar das missões seguintes mais à frente. Tá. Vamos lá. Então a gente já tá em Sniper. Já temos um... Putz, um suporte... Que não tá legal. Cara, eu vou te remover, mano. Você não tá legal. Vamos colocar outro cara. Poderia colocar o Gabe. Não, a gente já tá com o personagem principal. Não vou colocar o Gabe, não. Cadê? Suporte. Nós temos ali estorvo. Deixa eu ver. Eu quero... Não, 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 não. É dita. Perícias passivas. Calma, calma, calma. Mando, ponto fraco. É ditar. Árvore de perícias. Ela tá vindo pro lado de cá, né, velho? Ela tem ponto pra distribuir? Não, né? Ou tem? 100 pontos disponíveis. Voltar. Granada. Ela tá com que tipo de granada? Granada de cura. Ela não é uma healer. Ela não é uma healer. Mas eu vou dar essa chance pra ela. Então vamos lá. Os melhores equipamentos pra você, querida. Esse Sérgio, eu não curti ele, não. Gatilho leve. Quando essa unidade usa a habilidade de disparar, recebe 10% de chance de atirar no mesmo alvo. Isso é maravilhoso. Adoro. Foi um cano, isso aí? Foi. Pistolinha. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tá tudo bem. Show. Granada aí sem erro. Capaceta. Vamos botar a capaceta nela. Putz, meu irmão. O capacete é esse aí, tia? Vamos nessa. Beleza. Então a gente já tem um suporte. Temos um sniper. Então a gente precisa de um... De um vanguarda. Eu vou pegar tudo... Eu vou pegar os caras tudo humildade aqui. Ralf escorrega Macmillan. Mandou bem. Mandou bem na nossa última partida. Vamos editar o Ralf. Eu preciso conhecer o estilo dele. Ele tá descendo, ó. Vamos ver aqui. Tiro enfurecido. Então vamos descobrir na prática. Você vai pegar os melhores itens. Depois a gente devolve. 15% de dano. Tá ótimo. Fica com esse aqui. Engraçado. Eles já vêm com itens, né? 7%. Pô, cara. Fica com esse de 5%. Só pra não me dar o trabalho de ter que trocar. Show. Pistolinha. Pistolinha. Fica com essa mesma. Granada. Granada de explosão, tá? É, só tem essa de steam. Então tá ótimo. Capaceta. Vamos botar uma capaceta. Não, não vou botar uma capacete nele. O cara tem um tapa-olho. O cara tá com o olho machucado, velho. O cara tá tipo... A... A... A Ray do... Do... Neo Geek dos Evangelho. É... É rei? É rei, né? É isso mesmo. É... Armadura. 7% de evasão. Blitz. Quando essa unidade não faz um disparo durante o seu turno, ele recebe 40% de chance de ganhar mais um ponto de ação no próximo turno. Beleza. Você é o cara que vai pra frente, irmão. Putina. Mais 15% de saúde. Pode ser... Ah, olha o épico aí, ó. Ih! Não, deixa quieto. Ou sim. Mais 10% de evasão. Glória. Quando essa unidade executa o inimigo... Ah... Ah... Não. Eu vou recuperar 60% de chance de recuperar a perícia. Não, tá bom assim. E por último, vamos lá. Então, um heavy, né? Ok, a gente tem um assalt, um healer, um sniper e um heavy agora. Qual heavy a gente vai levar? Yang. Yang não. Yang-Yin. Ou... O Tyrone. Tyrone. Tyrone cigano nunca mais trabalhou. Vamos dar uma editada no Tyrone. Vamos botar aqui esse equipamento. Foco. Essa unidade recebe 25% de chance de acerto crítico. Beleza. Ah... Mais 2 de munição. Show. Garrinha aqui. Tá ok. Mais pra aumentar pra 7. Mais 5 tá bom. Cano. Opa! Mais 30 de dano. Excelente. Vamos lá, Tyrone. Eu quero ver você... Mostrar pra que veio, hein, irmão. Mais 20% de saúde. 20% de saúde. E aqui, botina. Nada. Então, vamos botar isso aqui. Aumenta um pouquinho o alcance de movimento. Vamos nessa. Não é bem uma sidequest. Não, não é bem uma sidequest. É um capítulo que você tem... Temos informações sobre alguns locais de suprimentos nas proximidades. Suponho que os groups também tenham. Protejam os itens e tragam eles intactos. Não é que seja sidequest. É que é um capítulo em que você escolhe o caminho pra ir. Você tem 3 caminhos. Tem 3... No capítulo 1 eram duas opções. Dessa vez apareceram 3 missões pra você escolher uma pra fazer. Vamos nessa. Assumam o controle dos suprimentos e expultem os groups. Entendido? Vamos acabar com isso. Vamos olhar as caixas. Uma caixa ali... Peraí, 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 peraí. Outra caixa ali... Outra caixa ali... Com duas caixas. É, duas caixas. Vamos botar nosso sniper aqui. Três caixas. E a nossa sniper vai ficar aqui. O nosso sniper, né? Tá certo. Ué, nossa... É... É... Mica... Micaela, né? Agora falando certo o nome dele. Micaela. Vamos lá, Micaela. Avança. Já tem um lugar pra ficar. Qual vai ser... Cara, eu vou botar... Peso pesado aqui. Eu não sei se eu boto o Heavy junto com a Micaela. Aposto. Onde é que tá a outra caixa mesmo? Tem alguma caixa pro lado de cá? Não. Tem que olhar com carinho, hein? Ah, pá, pá, pá. Deixa eu só revisar. Onde é que estão as caixas? Tem uma... Aqui, onde a Micaela vai ficar. Beleza. Tem outra aqui embaixo. Tem outra... Tem outra, meu Deus. Putz, eu já vi essa outra, mano. Aqui. Suporte, não. Suporte tem que ficar junto com... Com o assalto. Você está manjado é um... Não é uma coisa que a gente ouve todo dia, né? Ó, se liga. Você está manjado. Cuidado! Atividade locusti! Bem em cima da caixa, né? Só esses? Hora de ir! Aí! Assumindo posição. Defende essa área! Cara, o povo é ótimo, mano. Patrulha, né? Eles não vão se safar de mim. Vamos marcar a presença logo ali. Qualquer lugar que suporte vai, ele fica a 3. Deslocando! Eita! Sit! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Entrou e tomou um tirambaço, meu irmão. Nossa, mano! Meu amigo! Esse lado está muito embaçado. Oi! Vamos acabar com isso. Ó, não. A gente está controladinho. Vai. Está legal. Está controlado. A gente não... A gente quer pegar essa caixa aqui. Essa aqui é suporte. Ela tem granada de bomba. Ou de vida. Não, os tiros estão bem ruins para arriscar. Uhul! Lançando granada de fragmentação. Hihihi! Muito bem! Beleza! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Assumindo posição. Vamos lá, Taroni. O que é que você vê aí? Está ruim. Está péssimo. O esquema é o seguinte, cara. Overwatch. Vai chegar uma galera por aqui. É por aqui que esses caras estão? É, tem um aqui. Outro aqui. Cadê os outros, cara? A gente não está conseguindo ver os outros, não. Manda ver. Eu estou pronto. Tentando melhorar aqui meu tiro nesses dois. Aqui, pode ser. Entendi. 66? Ou eu passo um turno para alguém? Você não. Você não. Você. Destruam ele, sem piedade. Sim. Como é que está seus tiros aí? 97%. Aqui eu gasto. Eu estou com quantos pontos de ação? Estou com 4 pontos de ação. Tiro de precisão. 40% de bônus de precisão. 40% de bônus de dano. Tali. É aí mesmo. Ei! Esperava um pouquinho mais de dano. Não sei se eu me reposiciono. Onde eu quero realmente chegar. Ou se eu fico aqui... Eu vou dar tiro. Eu posso dar dois tiros ainda nesse cara. Leia! Porra, como posso tapar essa sensação? Mais uma. Vai! Ave Maria! Era disso que eu estava falando, compadre Washington. Os truves estão se movendo. Nossa, eu esqueci desses caras. Meu Deus do céu! O suporte morreu. Preciso de ajuda. Atascante! Meu amigo! Que B.O., cara! Vamos fazer isso aqui. Você está manjado. Que B.O., meu consagrado! Vai! Um ponto de ação. Beleza. Lança. Vai! Acabou o jogo. Não, acabou. Acabou, 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 acabou. Ah, eu esqueci, cara. Aquele cara... Eu esqueci que aquele cara, ele dá o dano que ele ataca quando a gente chega no corpo a corpo, o grandalhão. Esqueci completamente. E ainda apareceu o range, né? Vermelho. Mantenha os suprimentos a salvo dos locustos. Essa missão fica muito rápido. Essa missão fica muito, muito rápido. A gente fica com muito, muitos inimigos. Quem aqui, primeiro... Suporte. Cara, corre o mais rápido, o mais longe que der. O mais longe que puder, já vai logo. Quem é agora? Sniper. Vamo lá. Aham. Vanguarda aqui. Cuidado! Atividade locusti! Cara, pegar essas caixas vão ser um problemão. Ah, malandro. Mas não é que eu errei. Eu realmente não vi os inimigos. Eles caíram e eu perdi o campo de visão deles. Sacou? Não foi tão vacilo meu. Pode deixar. Beleza, continue. Ei. Pronto. Área de matança definida. Estou de vigia. Beleza. Tem como a gente... Ah, tem como a gente subir por aqui, ó. Comecei errado de novo. Mas vamo lá que dá pra corrigir. E a gente sobe por aqui pra poder pegar essas caixas. Agora já era, mano. Vamo só subir e pegar a parada. No caminho. Peso pesado. Peso pesado, apostos. Entramos. Agora mantenham ele fora. Inimigo avistado. Eita. Eita. Calma. Tá tranquilo. Aí, eu esqueci desses caras. Eu dei molinho disso aqui. Eu esqueci. Eles sumiram no meu campo de visão. Pronto. Não foi vacilo, meu. Eles simplesmente desapareceram. Hora de agir. Ó, esse crítico veio numa boa hora, hein. Tá ali. Piu. 45. Cara, eu gostaria daquele tiro de... Ah, ele tem um grito, mano. Ah, mas não chega lá. Aguardando ordens. A não ser que... Eu venha pra cá. Pode deixar. Esse nobre aqui. Não. 3, 2... Ele vai passar pelo meio dos tiros? Não. Pera aí. 81. Pô, 81 é uma chance legal. Vai. Precisa, cara. Eu não vou mover. Eu não preciso tirar esse overwatch dele. Vai. Beleza. Quase isso. Vai de novo. Boa. E aí? O que é que você quer fazer, irmão? 19. Muito pouco. Vai de overwatch. Preparando um perímetro. Bom, a galera tá vindo por cima. Desse cara aqui. E tem esse consagrado que tá vindo por aqui. Primeiro, a sniper. Cadê você, querida? Ei. Cadê você aqui em cima? Não sobe. Filha da mãe. Cara, qualquer lugar pra ela andar é dois quadrados. Dois passos. Beleza. Abre o seu overwatch. Pra cá. Ou pra cá, pra dentro. Metei aqui pra dentro. Vai aqui, né? Eu não sei quantos turnos vai demorar pra galera chegar aqui. Então. Vou abrir pra cá. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse grandalhão. Nossa, dois subiram. E a galera aqui apareceu? Apareceu no campo de visão. Eu já tô ignorando os caixotes porque tá... Tá punk. Tá punk essa missão. O quê? Errou! Que mira é essa, amiguinho? Caraca, meu irmão. Esse cara aqui tem um overwatch gigante. Agora é nossa vez. Esse reload é sacanagem. Vai lá. E por que essa parada tá desligada? Eu quero essa zorra ligada. 95. Alvo obstruído. Puts, não vai pegar, querida. Esse consagrado aí, você não pode chegar perto. Nossa, tô com a arma errada. Atira com a certa agora, Tania. Ai, que inferno, mano. Tá, deixa comigo. Vai se posicionar. É, meu amigo. Tu tá lascado. Nossa, execução. Tenho uma execução. Posso executar esse cara aqui. Um ponto. Beleza. E agora eu vou pegar... Vou pegar essa cobertura aqui. Cremosa de chocolate. Não ficou cobertura. Filho da... Mãe, cara. Eu não acredito que você fez... Ah, vai, morre, cara. Morre. Só morre. Só morre, negão. Quero mais nada de você, a não ser a sua morte. Você, querida. E você posiciona aqui. O problema é esse cara aqui chegando, brother. Puts. Puts. 17% de chance só é uma sacanagem sem precedentes musicais. Era isso aí. Era isso ou nada, irmão. Deu um turno pra alguém. Não. Ah, putz. Eu posso salvar aquele cara. Eu posso dar um turno pra esse bicho aqui também e jogar uma granada ali e fazer um estrago legal. É, eu acho que vai ser isso, viu? Você vai merecer o tiro que você vai levar, meu irmão. Ganha um ponto de ação aí, cara. Valeu. Valeu. Granada. Lá no... No bico do urubu, na boca do Siri. Oi, 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 oi. Hum, aqui mata dois, hein? Tá ali. Tá ali. Todo mundo atirou no cara, velho. Meio caminho andado. Continue. Vamos lá. Inimigo morto. Meu amigo. Que situação, hein? Esse cara da... Esse cara da... Ele tem um grito. Calma. Ok. Vamos resolver esse cara primeiro. Grita. Eu vou matar vocês. Ahá. Boa. Ok. Recarrega. É, não tem jeito. A gente tem que recarregar. E... Cobertura, né, gato? Aquela coberturinha de chocolate com... Com avelã. Que você não pegou da outra vez. Que você é um arrombado. Eu poderia ter jogado uma granada. E não joguei. Eu posso executar quem, gente? Aqui. Eu posso executar esse cara e ainda tem um ponto de ação. Não, aqui eu não tenho mais nada. Mas vou arriscar. Aqui eu tenho dois. Show. Vai. Agora vamos lá para aquele arrombado. Beleza, irmão. Pega a sua granada. Tem esse aqui pertinho de mim. Meu Deus do céu. Bom, após finalizar... Deixar dois semi-mortos... O problema é esse aqui, cara. Que ele dá um tirambaço de 12 e deita meu boneco. Vai. Vou nele. Não. Ah, putz. Tem você ainda. Putz. Se ela acertar vai ser tão lindo. Vai. Boa. Mandou bem pra caramba, mano. E agora a sniper? A sniper você vai fazer o que, sniper? Vai salvar a vida do seu amigo ali que está... Com o firote. Está ali. Falei. Alvenaria. Putz. Eu estou com quantos pontos de ação? Dois. Dá pra gente se posicionar. Só que o problema é que ela vai ficar aberta. Mas... Vai ficar um aberto legal. Bateou. Mirou. Deu-lhe. E agora só sobrou pra você, amiguinho. Só botar a cara na janela. Puxar a sua arminha. E dale. Cara, era pra matar. Saca da pistola. Dale. Pronto. Puts. Eu não vou executar pelo simples fato de não perder esse bônus aqui. A paradinha. Então... Puta merda, velho. Mas se eu vou executar, eu consigo um ponto de ação. Um ponto de ação. Esse cara vai tomar muito tiro, velho. Caceta. Não dá pra fazer nada, mano. Recarrega a pistola, vai. Porra, eu tô pensando... Se eu pego esse... O problema é esse turno aqui que eu vou perder, velho. Eu não quero perder esse turno. Recarrega a pistola. Não, eu não vou... Ai, caraca, velho. Que situação de bosta, mano. Tiro explosivo. Dispara-se. O alvo vai bater... O overwatch lá pra dentro, vai. Eu poderia ter botado o overwatch pra fora. Ei, tomou um chutaço na cara. Vai tomar tiro de todo mundo. Abaixou! Caiu. Não, não caiu, não. Tá vivo. Ixi, queima-roupa. Inacreditável. Ixi. Inacreditável, brother. O cara ativou o overwatch na minha cara, não. O cara ativou o overwatch na minha cara. O cara ativou o overwatch na minha cara. Aham. Ok. Meu amigo. 95% de chance de acertar um. Aterroriza esse cara por aqui assim, não? Por que não, né? Tá bom. Vai, arrepia, meu irmão. Mata esse cara. Mata esse cara. Boa. Por que você não consegue acertar essa... Ah, ele tem que correr em linha reta, né, velho? Tá bom. Saca da pistola. Alvo eliminado. Alvo eliminado. Ok. Agora já mudou um pouco... De situation. Alvo. Não, você pode acertar daí, né? 100% de chance. Tatatá, 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 tatá. Dale. Feio. Ah. O cara não moveu a cabeça direito, velho. Já tomou um tiro de sniper. Isso foi assim. Que absurdo. Dale. Feio. Já foi. Execução na minha frente. Que lindo, cara. Eu vou ganhar um ponto de coisagem. Execute, moléstia. Bora, minha filha. Pronto. Cada execução, um ponto de ação. Pra rimar. Só... É, só não... Deveria ter ficado em pé, né, gata? Você, irmão, consegue executar ali? Diga assim pra mim. Consegue, né, Moisés? Porra, você vai se... Ah, você não se cura não, né? Cara, fica abaixadinho aqui atrás desse caixote e reza. Aguardando ordens. Eu acho que eu vou fazer essa execução aqui, viu, galera? Tá vendo grubos aqui. E... Overwatch. Pra cá, ó. Nossa, tá muito ruim o ângulo, mas... É isso aí. Você, gata. Pô, disse, eu queria muito conseguir essa execução, mas não vai rolar. Cadê a caixa? Pega essa zorra. É o jeito, né? Olha o Don Stark aí. E agora... Ó, tá com um na mira, mas é o cara que... Pode ser executado? Não, tá vivo. Ô, rapaz. Dá ali. 58% de chance. A gente economiza um tiro lá... Boa. Dá nada. Dá nada. Vai lá, tem quantos pontos de ação? Um. Bom trabalho. Pitchard. Tô recarregando. Vanguarda, em prontidão. Porra, meu irmão. Só que você viesse a executar esse compadre aqui, mas você não vai, né, cara? Então, fique na sua, cara. Recupera suas vidas aí, sei lá. Nenhum botãozinho assim, porra. Recuperar fôlego, nada. Poxa vida, viu, amigo? Cara. Reload. Cara, eu recarreguei a pistolinha. Que idiota eu sou, mano. Tô pronta pra eles. Uh, vamos lá. Ih, deu a volta, compadre. Tá indo pra onde, cara? Tomou. Beleza. Peraí, o cara tá vivo aqui ainda ou não? Morreu. Ah, o cara curou. Ele realmente cura um pouquinho da vida. Mano, vem pra cá. Vem pra cá? Não, vem pra cá. Pula só o caixote. Recarrega. Abre o overwatch pra cá. Vigia apóstolos. Você... A galera tá falando... Patrulha. Deixa eu só me re-explicar. O lance da patrulha. Patrulha. Porque como eu joguei primeiro o X-Con... No X-Con patrulha é o overwatch. Sacou? Por isso que eu utilizo a nomenclatura. Porque é uma das paradas mais legais desse jogo. Desse tipo de jogo é você manter o... O... Cara, eu não vou... Nossa, mano. Onde é que estão os monstros? Eu não sei onde é que eles estão. Eu sei esse. Ah, dá. Veia. Show de bola. Manda o overwatch pra frente. Quanto você pode ser também. Fecha aqui essa... Esse perímetro. Agora vai vir monstro de tudo quanto é lado. Você volta pra dar auxílio pro... Pro brother aqui que... Você andou demais. Show nerf. Não é quem é o próximo, não é quem é o mais bonito. Quem é o melhor. É agora. Pô, os caras tão dando a volta. Tô olhando pro lado errado. E esse cara é o sniper, hein? Chegou gente nova. Você tá olhando pro lugar errado, irmão. Pessoa concluída! Eu nem vi. Eu nem vi a... A paradinha. Overwatch que na segunda guerra mundial era... Alan... 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 Astalesca. Eu não entendi essa. Caraca, meu irmão. A gente... Arregou. Pegamos todas as caixas? Não, a gente deixou uma, não foi? Pegamos duas. Eram três. Cara, agora eu não sei se a missão foi fácil ou se foi difícil. Eu sei que... Talvez a missão tenha sido ok. Nem fácil. E nem difícil. Ah... Putz, eu não vou lembrar tanto de comandos assim, velho. Comandos... Comandos... Eu vou lembrar de... Comandos... Comandos... Eu vou lembrar de... Oh, meu Deus. Não, pior que eu vi uma brother jogando comandos outro dia e tinha uns... Inclusive, comandos é um jogo tipo Tactics, né, Lucas? Consideraria Tactics? É a mesma coisa, né? Praticamente. Só que o negócio do comandos é que ele tem muito Stealth também, né? Tem muito Stealth. Vitória! Aí conseguimos um item lendário. Menos 40 de... Que item lendário! Massa! 18% de bônus de precisão. Menos 40 de dano. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá bom, né? Eu fiquei chateado com esse item, cara, que eu ganhei. Tô boladinho, tô triste. Muito chateado. Mas é isso aí. Vamos encerrando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E me seguem no meu canal do Twitch, o twitch.tv.paulocoy. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.